Música 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 Terreiro Até o fim Desistirão Seus construí E suas tradições Guardarei no Coração Em sua Móvel desse planeta A resposta do universo eu sou A esperança de não se inventar Ela será Como a Móvel desse planeta A resposta do universo eu sou A esperança de não se inventar Ela será A Móvel A Móvel A Móvel A Móvel A Móvel A Móvel Seguimos com o bate-bala Se é pra lá